Quando planejou o aniversário dos filhos, a Mariana pensou em cada detalhe. A decoradora foi parte fundamental, que você vai sonhando, vendo uma coisa na internet, querendo mais coisa, e ela vai ajeitando essas ideias, né, pra caber no seu bolso, caber no seu sonho, no seu orçamento, no espaço que você alugou. Então, assim, cada detalhe eu ia imaginando e a gente trocava umas ideias. A decoração temática já começa na entrada do espaço. Até o mini picadeiro foi montado pra encantar os convidados. Pra mãe, o investimento vale a pena. Eu acho que vale a pena pelos pais. A criança realmente não aproveita muito a festa, mas é um sonho comemorar o ano do seu filho, né. O mercado de festas e eventos tem muito o que comemorar. Na contramão da crise, cresce em média 14% ao ano. É um dos segmentos que mais faturam no Brasil. Cerca de 17 bilhões de reais por ano. Em volta dos doces das festas, estão muitos profissionais que movimentam a economia. Hoje a festa infantil é isso, uma grande indústria. Por quê? Aqui tem a decoração, a forração, os doces, os personalizados, que são as caixinhas, a fotografia, a equipe de animação, que hoje aqui tem um circo maravilhoso. O trabalho envolve uma grande produção. Antes da festa acontecer, existem muitos profissionais trabalhando. No caso do dia de hoje, essa estrutura foi montada em dois dias pela equipe de decoração. E no momento da festa também, envolve vários profissionais. Existem os profissionais que são fixos no buffet, mas existem também equipe de animação, existem fotógrafos, filmadores, né. Cada cliente, cada mãe tem um sonho e um objetivo. Então existem festas de várias formas. O mercado de eventos espera crescer ainda mais neste ano. As festas infantis que impulsionam o crescimento. A festa infantil, ela tem mais volume, né. Nós temos festa, uma média, né, nós temos quatro unidades. Então cada unidade faz uma média de 20 festas por mês, festas bem realizadas. Então nós temos um volume mais de festa infantil do que festa de adulto. Os clientes estão cada vez mais exigentes e não são os pais. Eles já escolhem já o tema da festa, né. Uma filha pediu um personagem e o filho pediu outro personagem. Foi-se o tempo em que festa de criança era só bolo e brigadeiro. Já fiz muitas festinhas de bolinhos, eu não sei se você não é dessa época, mas se você era criança, de bolinhos enrolados no papel alumínio. Hoje em dia o que vale é todo esse aparato que foi montado aqui, né. As festinhas em casa viraram superproduções. Mas para as crianças o que vale mesmo é a diversão. A Antonella espera ter muitas festas. Quatro, seis, sete, oito. Um monte de aniversário para se divertir, né. Sim. Sim.